Algo superficial, vazio, que você sabe que não é o cara da sua vida, simplesmente porque tem medo da solidão, tem medo da vida, tem medo de se enxergar, vivendo de novo recomeços. Não tenha medo, mulher. Não aceite o pouco, não aceite o pouco. O pouco não é pra você, você é digna de muito, não é porque você teve filhos que você é indigna de um amor profundo, de alguém que esteja junto, parceiro ali, lado a lado. Gente, a maioria das pessoas, se ainda não tá nesse ponto, uma hora vai chegar de querer algo profundo, algo verdadeiro, algo com conteúdo, algo que seja de verdade, um amor mesmo, que queira crescer junto. Então não se coloca nessa posição de achar que porque você é isso ou aquilo não vai ter ninguém pra você. Para! Não é porque você foi traída, deixada, ou porque o relacionamento passado acabou e foi traumático, que você tem que se lascar pro resto da vida, não. Você não tem que aceitar energúmero, você não tem que aceitar um cara que não põe um grão de arroz dentro de casa, você não tem que aceitar um cara que não paga nem a conta de luz, que não paga nem a cerveja no boteco. Não olhar hoje e vai ter que ver como uma redução対策. Como eu tenho que aceitar uma noção de artes. Obrigado.